Ele é jornalista, escritor, é um historiador não assumido, não sei porquê, porque todos os livros que eu já li, vários livros deles são de história, são maravilhosos. São 17 livros publicados, se eu não me engano. Está lançando mais um agora, o Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes. Eu estou falando do Eduardo Bueno, o Peninha. É, muito bem. Olá, Eduardo Bueno, tudo bem? Tudo bem? Que difícil falar com você, Eduardo Bueno. Não, mas eu resolvi falar para mostrar como a vida é cheia de altos e baixos, né, cara? Ontem eu estava no Pedro Bial, conversa com o Bial lá no top, e agora estou aqui no fundo. Ah, legal você, muito simpático da sua parte. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima, valeu. Muito obrigado pela sinceridade, eu também queria estar no Bial, viu, vendo você. Já foi para o ar? Eu sincerão. Eu estou mais sincero, só o prefeito. O prefeito de Cocal. Eu rodei, mas não rodei tanto. Você viu isso? E aí, os caras riram, né, cara? Você viu isso? Os caras riram, me disse é de rir daquilo ali. Nós temos esse vídeo aí. Me disse é de rir. Nós temos esse vídeo aí. Da conversa anterior de vocês, da Lava Jato, 14 bilhões e tal. É isso, será que a gente vai se acostumar com isso? Será que é esse o padrão? Será que é assim que a gente tem que se comportar? Não é, né? Não é, não é. Só que às vezes dá uma broxada assim, porque parece que a denúncia, que desmascarar isso não é o suficiente, porque a desfaçatez acaba vencendo, né? Mas vamos em frente, vamos em frente. Pô, fala pra gente do seu livro. Você tá lançando agora mais, é o 18º, 17º? É, na verdade eu escrevi 33 livros, mas desses 12 ou 13, por aí, são livros de encomenda, de empresas, porque eu sou um gigolor de palavras, né? Eu vivo, eu boto as palavras, eu chicoteio as palavras e digo, entram em ordem, elas entram em ordem, formam um contexto e eu vendo, né? Então eu escrevi vários livros institucionais, aliás, agora sério, eu escrevi a história da Caixa Econômica Federal, sabe? É um livro que eu me orgulho muito, eu escrevi a história da Anvisa, né? E esses dois convites foram feitos pelo próprio governo federal, sabe? No tempo que tinha governo, né? Que não era do desgoverno, não que tivesse sido... Não que fosse um governo espetacular, né? Porque no Brasil nunca houve, na minha opinião, governos espetaculares. Porém, é importante ressaltar que todo o país tem um governo que merece, né? Especialmente numa democracia. Somos nós que escolhemos, né? Esse sujeito que tá aí, ele foi eleito. Ele representa um lado muito real, autêntico e genuíno do Brasil. Um lado conservador, retrógrado, reacionário, né? Com uma pitada evangélica, com uma pitada sertanejo, que o brasileiro quis e elegeu, né? Então, quando vem essas acusações a esse governo aí, que devem ser feitas, que merecem ser feitas, é bom lembrar que foi eleito, né? E que tem uma parcela grande dos brasileiros que quiseram isso. Exatamente. Mas, o que interessa é o meu livro, né? Eu tô aparecendo aí, vocês... Claro! Claro! Tá um bom merchandising, cara. Eu tô bonitinho? Você tá vendo. Estamos vendo, tá lindo. Ô, Peninha, tem uma dúvida aqui que me persegue desde criança. Que me contaram que Dom Pedro, quando proclamou a independência, na verdade, tinha parado pra fazer necessidades. É verdade isso? Olha, segundo o ministro da Justiça, Dom Pedro pensava em liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? Você viu o ministro da Justiça falando isso? Será que esse é o subsecretário de cultura que também fez um vídeo lá e mostrou o Dom Pedro II, da Princesa Isabel, não é uma coisa caquética? Bom, mas não falemos disso ainda. Sim, eu me orgulho, inclusive, de ter ajudado a popularizar essa história, mas não pelo lado que pensam que eu sou um iconoclasta, que eu quero debochar, não, não. É que é o seguinte, o Dom Pedro, de fato, estava com um desarranjo intestinal, ele já tinha ido aos pés, quebrado o corpo para atender um chamado da natureza sete vezes anteriores, essa era a oitava. E eu acho interessante você falar isso, porque primeiro tem essa nova, nova que já é velha, né, vertente da história, a história da vida privada, a chamada microhistória, que a história é feita por homens, por gente de carne e osso, por humanos, né, por homens e mulheres, evidentemente, até porque as mulheres tiveram uma participação chave, importantíssima, definitiva na independência, né, mas o Dom Pedro era, ele gostava de festa, né, ele não era um beberrão, ele não era, ele bebia moderadamente, mas festa era com ele mesmo, né, e ele tinha participado de um jantar na noite anterior, e não se sabe se foi isso ou se foi a água, se a loubra, porque quando você estuda a história de Santos, Santos era terrível nas condições sanitárias, inclusive agora que a gente está vivendo uma pandemia, quando você estuda o Porto de Santos, o número de doenças e de epidemias que entraram no Brasil pelo Porto de Santos e que Santos soube combater, né, a peste bubônica, a febre amarela, varíola, tudo isso houve no Porto de Santos antes que ele passasse a pertencer ao Temer, né, ao Michel Temer, foi um pouquinho antes, e aí o, 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 ele estava lá, o Dom Pedro, e não se sabe se foi da comida ou da bebida que teve esse desarranjo, e subiu a serra em lombo de mula, né, não foi em lombo de cavalo, proclamou a independência montada numa mula e não num cavalo, e ele de fato estava quebrando o corpo para atender a mais um chamado da natureza, que é a frase do bom padre Belchior, testemunho ocular da história, né, e eu adoro falar isso, não porque eu acho que a, que a, que a independência foi um desarranjo, ou que foi uma cagada, não, nada disso, mas porque até hoje o nosso riacho Ipiranga tá pondre, as margens plácidas viraram margens plásticas, e de quem é a responsabilidade, claro que tem um lado que é do poder público, mas vê quem é que joga o lixo, quem é que joga as garrafas PET, e o Ipiranga, cê sabe, é um afluente do Tamanduá-TI, o rio dos Tamanduás, onde não tem Tamanduá nenhum, só tem um esgoto a céu aberto, e o Tamanduá-TI de Zagonde, no Tietê, que já foi o rio mais poluído do mundo, então, enquanto nós formos um país onde os rios são podres, eu posso dizer de boca cheia, há algo de podre no reino do Brasil, nem que seja os rios, e é, tá na hora, tá na hora de um país sustentável, tá na hora de um país decente, tá na hora de um país limpo, quem sabe a gente não comece limpando os nossos rios? Ó, vou votar no Peninha, você é candidato, Peninha? Vou, exatamente, é isso que eu queria dizer, eu estou... Francine quer fazer uma pergunta? Nossa economista Francine vai fazer uma pergunta pra você. Quero sim, Peninha, tudo bem? Tudo, Francine, e aí? Tudo jóia, olha só, a gente tem, conhece um pouco da história, pouca coisa que a gente não aprende muito na escola, sobre a história real mesmo do Dom Pedro, e a gente viu que era um príncipe epilético, enfim, tinha todas as suas, seus defeitos e suas qualidades, tinha duas mulheres, e você falou muito, você falou agora no início que as mulheres tiveram um papel fundamental, e as mulheres tiveram um papel fundamental em vários momentos da história, mas elas nunca têm protagonismo, por que que você acha que a história esconde isso? Bom, porque é óbvio, né, Francine, que durante, desde o Heródoto, o pai da história, a história é vergonhosamente escrita pelos homens, a história é masculina, né, só que a história, você vê, já começa com o artigo, a história é um substantivo feminino, a independência é um substantivo feminino também, só que no caso específico, específico da independência, precisa ficar claro, mas daí eu vou tentar explicar que se sabia, desde o início, que a Leopoldina tinha sido uma peça-chave da independência, só que ela foi mais chave que a gente imagina, porque ela que redigiu, junto com o José Bonifácio, o decreto da independência, e como ela estava ocupando o cargo de regente, porque o Dom Pedro tinha se ausentado da corte, da sede da corte, o Rio de Janeiro, e ido até São Paulo pela Via Dutra, que era uma trilha, né, indígena, ancestral, e que naquele momento já era uma estrada, mas de barro, tinha 660 quilômetros, hoje tem 400 e tanto, né, tinha mais volteios, ele tinha ido tentar debelar uma rebelião em São Paulo, e passou o cargo para ela, né, pelas exigências da institucionalidade, então ela estava no poder, e quando ela e o Bonifácio receberam as cartas afrontosas da corte, ela assinou o decreto de independência, ele apenas referendou com aquele grito de independência ou morte, né, a assinatura original, a primeira é dela, ela, de certa forma, proclamou a independência, e as pessoas sabiam na época e gostavam dela, só que, pô, não é só porque ela era mulher, entendeu, ela era austríaca, ela era austríaca, então daí também veio aquele bril, né, luso-brasileiro, né, pô, a independência assinada por uma mulher, e ainda por cima uma estrangeira austríaca, daí isso, né, certos panos quentes ali, pano rápido, né, e a peça de teatro, como a história é uma peça de teatro, foi adiante com o protagonismo do Dom Pedro, só que isso aconteceu ao longo da história inteira, né, só que mudou, acabou, chega, né, os homens, os machos tiveram 2 mil anos pra tentar fazer um mundo melhor, não conseguiram, chega, decurso de prazo, agora todo o poder às mulheres, inclusive aqui em casa, quem manda é a Paula. E você concorda com aquela frase de Napoleão, que a história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo? Olha, a Francine fez a lição de casa, não, cara, lógico, tem um lado que sim, né, é que é o seguinte, o que tem que ficar claro pra gente? A história é uma fabulação, a história é uma fabricação, com isso não quer dizer que a história é mentirosa do jeito que o Napoleão quis dizer e que faz sentido, não é exatamente assim, mas o que ele quis dizer com isso, ele quis desmascarar que a história é sempre uma interpretação, é que nem a imprensa golpista, quem edita decide o que entra e o que fica fora, na construção da história. A história é um discurso, a gente não tem como aprender, como capturar a história como uma verdade absoluta, até porque qualquer filósofo sabe que ontologicamente, epistemologicamente, não existe a verdade absoluta, então não seria a história que conseguiria atingir esse conceito quase inatingível mesmo, que sempre escapa da verdade. Então a história oficial e a não oficial são apenas versões, só que hoje a gente vive na época da informação total, a gente tem acesso à informação como nunca teve, claro que tem também a fake news, claro que tem um monte de mentira na internet, mas tem muito documento, tem muita informação, então não tem mais desculpa pra gente não, inclusive, estudar versões conflitantes. Vocês estavam falando, a esquerda e a direita estão contra a Lava Jato. Quem sai ganhando? O Centrão, né? Trágico, é lastimável. Mas na história é legal você iluminar as coisas pelo viés da esquerda, a história é bastante de esquerda, porque a sociologia, a antropologia, são ciências sociais que nasceram com viés de esquerda, né? Mas ela também teve uma leitura de direita, e aí nesse caso você tentar uma síntese bem longe do Centrão faz sentido, né? Mas o que o Napoleão quis dizer é que o discurso histórico e a história oficial, ah, ela é bem mentirosa. Ô, doutor Bueno, posso fazer uma pergunta então? Agora sou eu, vamos lá. Me fala uma coisa, vou falar aqui como amante do livro que eu sou, porque eu sou editor e você como amante do livro, como escritor, a gente está vivendo uma ameaça para o setor do livro por conta de uma possível taxação dos livros nessa reforma tributária que está para vir aí. E eu queria a tua opinião, eu imagino a sua resposta, mas não custa nada você... Os livros vão ficar mais caros se essa reforma passar. Os caras estão querendo botar mais imposto, o livro vai ficar mais caro, vai ferrar com a vida dos livros, dos leitores, dos livreiros. E disseram que livro é artigo de luxo. É, ali é coisa para a elite, né? Como falaram aí, não vou nem citar o nome do... É, não dá nem para citar o nome dessa criatura, né? Agora, o ministro, né? Primeiro que é uma falácia essa história de que o livro não paga imposto nenhum, né? Porque o papel paga imposto, a livraria paga imposto, a editora paga imposto, o autor quando recebe o seu dinheiro da venda autoral paga imposto, todo o circuito ligado ao livro paga imposto. O que até agora o livro escapava era do ICMS, né? Do imposto de circulação e tal, que isso ele quer taxar. Mas uma coisa a gente pode dizer, pelo menos nesse sentido, com coerência. Porque esse governo é um governo que ataca a ciência, é um governo que ataca a cultura, é um governo que ataca o conhecimento. E o Brasil, como um todo, sempre foi refratário ao livro e ao conhecimento. Voltando rapidinho pra Leopoldina, quando a Leopoldina, que foi criada na corte dos Habsburgos, era uma Habsburgo, que teve uma educação formal extraordinária na Áustria, ela era filha do Francisco I, né? O imperador do sacro império alemão, austríaco e tal, tinha tido uma educação incrível. Ela conheceu o Schubert, aquele músico clássico, ela chegou até aula, fez um Zoom, trocou um WhatsApp com o Goethe, com o Goethe. Ela é uma mulher de formação clássica. Ela chega pra casar com Dom Pedro, cheia de livros. E a corte de Bragança pergunta, o que é isso? Ela diz livros. E o que você faz com isso? Juro, assim, nesse, claro que não, com essas palavras. Leio. Ela lê, ela lê. Porque Portugal começa a colonizar o Brasil na época da contrarreforma. O que foi a reforma do Lutero? A reforma do Lutero foi a que você poderia atingir o conhecimento de Deus por você próprio, sem a intermediação da igreja. Pra isso, você tinha que ler, ler a Bíblia. Então, o Lutero traduziu a Bíblia pro vernáculo pela primeira vez, não era mais em latim, era pro alemão coloquial, do dia a dia, linguagem do dia de semana, e fez uma campanha de alfabetização gigante, gigante. E aí, a Alemanha tinha inventado a imprensa, o Gutenberg, os tipos móveis, a sempre subversiva imprensa. E aí, ele... Então, só pra dar um exemplo, os Países Baixos tinham, em 1549, 3 mil escolas, escolas rurais, escolas urbanas, pelo território inteiro dos Países Baixos. Sabe quantas escolas tinham em Portugal em 1549? Três! Três! Porque Portugal e a Espanha fizeram o caminho da contrarreforma. E a contrarreforma, primeiro proibiu que você estudasse grego, depois proibiu que você estudasse hebraico, depois proibiu que você estudasse latim, que não fosse escolástico. E aí, o lema era o seguinte, deixa que eu leio pra você e te conto, não precisa você ler. Então, tem uma série de livros do Wilson Martins, de sete volumes, chamado História da Inteligência no Brasil, eu próprio não sabia que tinha tanta inteligência no Brasil, assim, pra ocupar sete volumes, e cujo último volume termina dizendo assim, a história da inteligência no Brasil nasceu sob a égide da ignorância. Então, o Brasil é um país que apostou muitas vezes na ignorância. Ontem se completaram 100 anos da primeira universidade brasileira. A gente tinha uma universidade na cidade do México, criada pelos espanhóis, em 1529 ou 30. Tinha uma universidade criada em Lima, também pelos espanhóis, no Peru, em 1550. E a do Brasil é de 19... A primeira escola superior do Brasil é a escola da Bahia, a escola de artes cirúrgicas, uma faculdade de medicina, de 1808. E não era bem uma universidade. A universidade mesmo é a USP, em 1920. 20! 20! E aí, claro, que daí, nesse caso, é coerente o cara querer taxar o livro, e dizer que é artigo de elite, porque nesse sentido é mesmo. E dizer, não, o povo não lê, e a gente vai escolher o livro que o povo lê. Quer dizer, é uma vergonha, né? Mas eu tenho uma sugestão, aproveitando esse espaço, porque essa, a vida é cheia de altos e baixos, né? Ontem eu tava naquela porcaria, daquele programa do Bial, que ninguém vê, né? E hoje eu tô numa rádio que é uma bomba, que é um ator, eu falo, e o mundo pode mudar a partir do que eu falo aqui. Então, eu quero dar uma sugestão generosa e gentil pro governo brasileiro. Em vez de taxar livro, taxa a igreja. Taxa a igreja evangélica, que eles estão devendo mais de um bilhão, e ele quer perdoar! Ele quer perdoar mais de um bilhão de imposto de igreja evangélica! E no lugar quer taxar o livro. Só que é o seguinte, taxou o livro, vai taxar a Bíblia também. Aí a bancada da Bíblia e da bola não vai gostar. Era o que eu ia falar pra você agora. Eu falo assim, taxa o livro e isso vai taxar a Bíblia. Mas enfim, já que você falou, eu só não gostei do seu comentário sobre a rádio, que eu adoro essa rádio aqui, mas tudo bem. Ah, foi irônico. Daqui a pouco a gente corta a entrevista dele, do nada. Ele tá brincando. Vai vender 5 mil livros só depois dessa entrevista. Exato. Aqui na 97. Então, Alex, você quer fazer mais uma última pergunta? Sim, Peninha, qual o futuro do Brasil? Boa pergunta. Você tem visto o canal do Peninha? Eu cobro muito pra responder essa pergunta. Eu sei, eu tenho a resposta, mas custa uma fortuna. Não é pra essa bicharia que vocês me pagaram. Não sei se você sabe, eu tô aqui porque me pagaram. Não deu entrevista de graça, né? Caxepulpudo. Olha, o futuro do Brasil vai ser o que a gente fizer dele, né? Porque é muito característico do brasileiro, inclusive da imprensa, né? Eu, claro, eu sou um crítico, eu sou um crítico da imprensa, mas eu acho que dentre os problemas que o Brasil tem, a imprensa é dos menores, né? Inclusive sob ataque à imprensa agora. A imprensa pode ter seus defeitos, mas a imprensa só melhorou o Brasil. Claro que teve altos e baixos, desvãos e momentos meio sombrios, né? Apoiou majoritariamente, apoiou a ditadura militar em 64 e tal. Mas a nossa tendência, mesmo como jornalista, eu sou jornalista, sabe? Você perguntou, ah, você não se assume como historiador. É que eu sou historiador com I maiúsculo. Não, claro, é óbvio que a minha obra é de um historiador, mas não é uma obra historiográfica, no sentido que eu não pesquiso arquivo, fontes primárias, não faço leitura paleográfica, né? É uma obra mesmo de um jornalista que estuda e se empenha, e conhece, lógico, conheço a história, né? Mas o historiador é um ofício mais paramentado que o meu, assim como eu duvido que um historiador conseguisse ser jornalista do jeito que nós aqui reunidos somos, né? Mas a nossa tendência, mesmo como jornalista, é acusar os políticos, dizer, é eles, a culpa é deles, e o povo também. Não, cara, a culpa não é deles, a culpa é nossa. O Riacho Ipiranga tá podre por causa das nossas omissões. O Museu Nacional pegou fogo porque nós deixamos pegar fogo. O Jair, essa criatura aí, Jair Bolsonaro é presidente por uma série de inconsequências que o brasileiro, na construção da sua cidadania, da sua sociedade civil, deixou acontecer. Agora, tem uma saída. Qual é a saída? A leitura. E qual leitura? A leitura dos livros de Eduardo Bueno, Dicionário da Independência, 200 Anos em 200 Verbetes, da Editora Pio. Olha o que a Paula botou aqui pra mim. Fala, Pio. É. Então, a Pio é porque, é porque, sério, agora, o livro tá em pré-venda. Tá lançando semana que vem, não é isso? É, ele é lançado semana que vem, mas se você entrar no site da Editora Pio, www.editora.pio, até o dia 14, inclusive vocês que estão ouvindo, se comprarem, compram e vem autografado, com brindes. Autografado não, já esgotou. Mas autografado eram 500, já esgotou, sem chegar na tarde. Mas com brindes, com brindes, com marcador de livro, com isso, com aquilo, né? E sério, é um livro muito legal. E aí eu queria terminar, só pra ter uma conclusão, com relação à Independência, que o que tem que ficar claro, nesse livro da Independência, e nessa comemoração da Independência, é que foi mais uma das vezes, em que o Brasil mudou, pra ficar igual. A frase é daquele Tommaso de Lampedusa, grande escritor italiano, que escreveu o livro Il Gattopardo, O Leopardo, um livro clássico, que virou filme do Visconti, do Quino Visconti, inclusive, no qual um conde diz o seguinte, é preciso mudar tudo, para que tudo continue igual. Conde Tancredi, Conde Tancredi. Exato, isso aí, exatamente. E qual foi, o que que continuou igual? O Brasil proclamou a Independência, não virou República, ao contrário das outras províncias, colônias espanholas, até aí tudo bem, entre República e Monarquia é uma opção, não estou discutindo isso, mas proclamou a Independência, continuou uma Monarquia, com um rei português no trono, e acima de tudo, aí que vem a questão, manteve a escravidão. A Independência é mais uma articulação da bancada ruralista, a bancada ruralista, que está aí agora nos impingindo essa história, o agro é pop, o agro é tech, o agro é... Agora, é claro que não dá para generalizar, mas por que que está pegando fogo no Pantanal? Por que que está sendo desmatado a Amazônia? É claro que é o agro incompetente, não é o agro que realmente é tech, que o Brasil, óbvio, que precisa do agro. Mas a bancada ruralista sempre foi retrógrada, generalizando, óbvio, sempre houve exceções. Ela sempre foi reacionária e retrógrada, ela sempre foi contra a indústria, ela relutou o máximo em que pôde em abolir a escravidão. Então, nesse sentido, a Independência do Brasil foi uma modificação radical também para que a escravidão se mantivesse intocada. E o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, recebemos 5 milhões de escravos, e como a Francine falou, já está na hora da mulher mandar e já está na hora de ficar claríssimo que Black Lives Matter e não é aquela coisa politicamente correta, sabe? Eu nem sou politicamente correto, sabe? Eu sou anarquista, eu sou maluca, eu sou doidão, graças a Deus. A questão é que não é só um mimimi do feminismo, é a verdade. A mulher tem que ter a sua posição totalmente realçada. Mas ela precisa ser independente, né? Evidente, evidente. Tanto é que a editora Pio, fala Pio, é da Paula. E eu sou apenas um empregado da Paula. É isso aí. Eduardo Bueno, muito obrigado pela entrevista. Nossos agradecimentos à Paula também, que nos ajudou nessa conexão. O lançamento, então, mandem você, muito bem. Lançamento é na semana que vem, segunda-feira, se eu não me engano. Lançamento oficial do mais novo livro do Eduardo Bueno, historiador não assumido, dicionário da independência há 200 anos em 200 verbetes. Você vai vir a São Paulo lançar o livro? Cara, eu estou, eu estou, eu sigo a ciência, né? E eu ainda não acho, e eu tenho as condições, porque eu escrevo em casa, faço o meu canal, aliás, né? Vamos fazer propaganda do meu canal, canal Buenas Ideias, no YouTube, né? Que é bem divertido, acho que vocês gostam. Muito bom esse canal. É, tá chegando a um milhão de inscritos, tal, né? Os episódios tem tudo 100 mil, 120 mil, alguns 200 mil, já teve vários episódios com um milhão de views sobre o Collor, sobre a ditadura militar no Brasil e tal, né? Então, eu posso gravar em casa e escrever em casa, né? E eu ainda acho que, pra quem pode ficar, ainda é o momento de ficar em casa. Então, eu não vou lançar o livro presencialmente, mas a gente tem feito uma série de atividades, algumas meio baixas, que nem participar do Bial, mas outras altíssimas que nem a Rádio 97. Muito obrigado, Eduardo Bueno, falou aqui com a gente. Depois que eu depositei o dinheiro na conta dele, fiz a transferência agora, ele falou bem. Exatamente. Valeu, Eduardo. Eu funciono muito bem movido a dinheiro, não sei você. Que venda bastante o seu livro, tá? Você merece. Muito obrigado. Um abraço. Boa sorte aí. A Grande Verdade habei. A CIDADE NO BRASIL